A Pequena Capelinha Da Pequena Capelinha Da Aldeia Branca Beninha Vem a Maria da Luz Uma cruz de provaio O juramento foi feito Então os dois sobre essa cruz Juro ser tua, me disse a Bela Eu disse, juro ser tua Pelos vitrais da Capela Entrava a benção do céu Passaram-se as vezes O tempo corria E todas as vezes que eu via a Maria Sozinha e menina Dizem-lhe assim Maria de Luz Tu és para mim O sinal de luz Da luz pequenina Mas um dia, há sempre um dia Que não estou a fantazinha Meio enrolo na capela E esquiva pé de pé Mas o sinal de fé Não brilhava a roupa estrela Quis perguntar-lhe pela ajuda Quis perguntar-lhe pela ajuda Durante o que fecha a perda E se não vinha segura Tinha outra cruz na vida Passar Passaram-se as vezes O tempo corria E todas as vezes que eu via a Maria Nem mais companhias Dizem-lhe assim Maria de Luz Maria de Luz Maria de Luz Maria de Luz Tu és para mim O sinal de luz Na luz dos meus dias Eles dizem-lhe assim Maria de Luz Maria de Luz Maria de Luz Maria de Luz Maria de Tua Tu és para mim o sinal da cruz, da cruz dos meus dias.